14 meses, como eterna será sua foto pendurada na galeria dos ministros da educação que o Brasil já teve. A 54ª foto será a dele. Não cabe parafrasear o atual presidente da república e dizer que esse é um grande dia. Não é. Seria um grande dia se tivéssemos um ministro que dialogasse com ideias inovadoras que o século XXI pede. Seria um grande dia se o ministro da educação não odiasse os povos indígenas, como ele mesmo falou na grosseira reunião ministerial de 22 de abril. Seria um grande dia se o ministro da educação, com educação, se comportasse e não atacasse o Supremo Tribunal Federal, o Congresso, os movimentos estudantis e movimentos populares. Não se pode dizer que esse é um grande dia. É sim, um dia de alívio e esperança. Alívio para os brasileiros que amam a democracia em toda a sua liberdade e diferença de opiniões. Esperança para os alunos secundaristas, universitários, professores, bolsistas, cotistas negros e indígenas. Esperança também para os institutos e universidades federais que nunca foram lugar de balbúrdia. Esperança para os cientistas, como as duas brasileiras que foram as primeiras a sequenciar o genoma do novo coronavírus. Foram tantos ataques de graça que faltaria tempo para enumerar. Hoje, em 3 minutos e 12 segundos, ao lado de um presidente claramente constrangido, o agora ex-ministro da educação sucumbiu. Um detalhe, que pode ter passado despercebido, merece atenção. De 1 minuto e 11 segundos até 1 minuto e 22 segundos, vai ter algo e fala, abre aspas, Talvez seja a única frase coerente, ciente ou por ato falho mesmo que o ex-ministro da educação tenha dito. Mais de 47 mil brasileiros morreram de covid-19 nas mãos deste governo. Milhares de cidadãos brasileiros, negros, são mortos em cada quebrada desse país. A fome, o alto desemprego, a economia estagnada, a falta de perspectiva, os ataques recorrentes à democracia. A educação ressurja das cinzas neste 18 de junho de 2020. O seu jornal fica por aqui. Amanhã você acompanha as novas lutas por democracia e democracia.